Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer aqui 5 erros que a gente comete quando está iniciando no mundo das suculentas. Depois já coloca ali nos comentários se você já fez algum desses. Eu já fiz alguns, depois no final eu conto para vocês qual foi o meu primeiro erro. O primeiro é colocar a suculenta dentro de casa e ainda achar que ela está crescendo bem rápido. Não é que ela está crescendo rápido, ela está estiolando. Aqui eu tenho uma suculenta que está no sol e uma que estava dentro de casa, só para mostrar para vocês. Ela começa a crescer com a folha espaçada e sempre virando para o sol. Essa aqui já fica mais compacta quando está recebendo o sol. Então o primeiro erro é colocar a suculenta dentro de casa. Todo mundo já cometeu esse erro, acredito, né? O segundo erro, que é o que eu cometi primeiro, usar aquela terra do jardim, a terra adubada que a gente compra aquele pacotão e colocar nas suculentas. Mas não, suculenta não é terra preta. Suculenta é sempre substrato. Aqui eu trouxe um cunhadinho para mostrar para vocês. Ele tem que ser sempre bem soltinho para a água escorrer e não ficar acumulada ali, não apodrecer a suculenta. Então o substrato sempre bem drenado. Pode estar usando perlita, até a vermiculita, carvão triturado, casca de arroz carbonizada. O que você colocar para drenar vai ajudar e a não deixar ele compacto, deixar soltinho sempre. O terceiro erro que mais comete é sobre a rega. O problema não é nem tanto a rega, é mais a luminosidade. Por quê? A suculenta não gosta de sol, não gosta de rega, de muita rega, de muita água. Mas sim, suculenta gosta de muita água. Quanto mais água colocar, mais elas vão crescer. Mas o grande problema é o lugar errado que ela está. Se ela recebe bastante sol, ela pode receber bastante água. Se você colocou ela para o lado de dentro de casa, onde não pega muito sol, que você vai molhar hoje, vai ficar três dias úmido, ele vai ser muito pouca rega. Agora você botou no jardim, que pega sol o dia inteiro. Você molhou de manhã de tarde e já está seco, então pode receber água à vontade. Então a rega é um erro que cometem bastante. Não que é porque ela não gosta de muita água. É justamente porque ela está no lugar errado. Então botou uma de meia sombra para o lado de dentro de casa, mesmo que bem na janela, com todo o cuidado, pesquisando a espécie que vai tolerar, a rega tem que ser bem menos do que a mesma espécie no sol, que poderia receber água todo dia se secasse todo dia. Então a rega é muito importante ter cuidado com isso. O quarto erro que eu vou mostrar nesse mesmo vasinho é vaso sem furo por baixo. Suculenta, a água tem que escorrer. A gente já teve o cuidado do substrato. Então vaso sem furo não é para suculenta, sempre tem que observar. Porque você regou, tem que escorrer a água embaixo. Então cachepô sem furo não serve para suculenta. Ah, mas eu já coloquei uma lá, já está a tempo? Então você tem que tomar muito cuidado com a rega, tem que ser bem pouquinho para não ficar úmido aqui embaixo e evitar o apodrecimento da suculenta. Quinto, nenhum erro bem comum que acontece no mundo das suculentas é você colocar uma suculenta no jardim, no sol pleno, sem adaptar elas. Se você vai colocar ela para receber o sol o dia inteiro, ela precisa estar adaptada para receber o sol do dia inteiro. Vamos imaginar a nossa pele no inverno. Se lá em junho eu estava com a pele bem clarinha, bem branquinha, lá em abril até março eu já vou estar bem bronzeada. Mas eu não recebi esse sol de repente. Eu recebi esse sol, fui recebendo um pouquinho em dezembro, janeiro, fevereiro e a minha pele foi ficando morena. Ela foi ficando mais forte, mais resistente ao sol. É a mesma coisa a nossa suculenta. Eu não posso uma que está lá em junho bem sensível ao sol, essa aqui que está bem sensível, está bem fraca porque ficou dia sem sol, botar numa que já está acostumada a receber 4 ou 8 horas de sol por dia. Se eu botar essa aqui e receber 4 ou 8 horas de sol por dia, ela está sensível, ela vai queimar. Eu preciso fazer essa adaptação aos poucos. Então eu tenho que botar no sol da manhã até as 9 horas, deixo uma semana, depois na outra eu boto até as 10 horas, deixo mais uma semana e assim de semana em semana eu vou fazendo essa adaptação até botar no jardim no horário que eu quero deixar ela no sol do dia inteiro. Ela vai tolerar, mas tem que fazer essa adaptação correta. E aí, vocês já cometeram algum erro desse? Meu primeiro foi o substrato que eu usava a terra do jardim e esse foi bem erro errado, matei muita planta com isso. Bota ali nos comentários se vocês já tiveram que eu vou ler os comentários depois. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo e tchau, tchau!